Olha só, as urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nas eleições municipais desse ano terão uma nova voz sintetizada para auxiliar pessoas com deficiência visual na hora de voltar para prefeito e vereador. Todos os modelos de urnas eletrônicas utilizadas nos dias 6, que é a data do primeiro turno, e 27 de outubro, segundo turno, estarão equipadas aí com essa inovação. Confira. Atualmente, mais de 22.700 eleitores piauienses possuem algum tipo de deficiência. E para garantir a acessibilidade nas eleições, o sistema de voz das urnas vem se modernizando. Aperte, confirma ou corrige. Confirma. A justiça eleitoral está promovendo melhorias nos sistemas eletrônicos de votação para aperfeiçoar os mecanismos de inclusão, de acessibilidade que essas urnas possuem. Especificamente em relação ao eleitor com deficiência visual, a voz que é utilizada para reproduzir os números que são pressionados e os cargos que estão sendo votados, ela está passando por um processo de melhoria, com humanização e tirando um pouco da voz metalizada que havia antes. Esse recurso já existia em modelos anteriores a esse daqui, garantindo a autonomia e o sigilo na hora do voto. No entanto, a nova urna eletrônica possui uma modernização, tanto na voz quanto na disposição das teclas. Esse é um mecanismo que permite que o eleitor com algum tipo de deficiência visual, ele possa exercer seu direito com esse recurso que a urna eletrônica está oferecendo. E ele ainda está disponível em todas as urnas eletrônicas que nós vamos utilizar nas eleições de 2024. E para utilizar o sistema, basta informar ao mesário antes de entrar na cabine. Sendo passível ao eleitor, quando ele se apresentar para votar, ele informar essa deficiência ou essa limitação ao mesário, o mesário já estará equipado com um fone de ouvido adequado para aquele ali, de forma que ele vai auxiliar o eleitor nessa votação, colocando o fone de ouvido disponível para que ele possa votar independente, e aí ele já faz esse processo sozinho, mas com o auxílio da tecnologia, ditando para ele os números que ele está pressionando e o cargo que ele está votando. Que excelente, né? Uma prestação de serviço.